Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, boa noite. Que todas as pessoas aqui sejam muito bem-vindas ao Palácio Tiradentes. Sobre a proteção de Deus declara aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à companhia de dança Deborah Coke. Representada pela senhora aqui Deborah Coke, criadora, diretora artística da companhia de dança Deborah Coke. Solicito ao cerimonial que conduza a Deborah aqui até a nossa mesa de honra. Obrigada. Obrigada. Deixa eu perguntar aqui do cardeiro Daniel e Bama. Ah, calma. � planeja. Daniel e Bama. Isso. Cadê ela? Ali, para mim. Não, a Deborah Coke é para venir para a mesa. Cadê ela? A Daniela está aí, a secretária? Com vocês, Débora Conque. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o deputado estadual, querido amigo Carlos Mink. Queria convidar para compor a mesa o diretor executivo da Companhia de Dança, Débora Coker, João Elias. Queria convidar para compor a mesa o gerente de relacionamento institucional da Petrobras, Cláudia Padilha de Araújo. E queria convidar também a secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Barros. Eu solicito a todas as pessoas que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. A Daniela está aqui, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. E eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro, e eu gostaria de convidar para compor a mesa do Rio de Janeiro. Queria saudar a presença do presidente da RiuTur, Patrick Corrêa. Está aqui? Cadê? Do diretor artístico representando o Teatro Casa Grande, Leonardo. Queria saudar a presença do marido da Débora Kolker, Tony Platão. Queria saudar a presença da filha da Débora Kolker, Clara Kolker. Eu estou extremamente emocionada de estar aqui concedendo a maior honraria desse parlamento à companhia de dança Débora Kolker. Eu assisti vários espetáculos, é uma companhia que eu sei que leva o nome do Brasil para fora, que representa muito a nossa cultura. A gente sabe o quanto é difícil a gente se expressar, o quanto os sentimentos são complexos e o quanto a arte nos ajuda nisso, nessa expressão. E o espetáculo da companhia de dança Débora Kolker, eu acho que expressa muitos sentimentos. Eu me vi extremamente emocionada, alegre, refletindo sobre muitas coisas quando vi o espetáculo de dança. Isso há muito tempo mexe comigo, esse efeito que essa companhia de dança Débora Kolker faz em mim e, obviamente, em milhões de pessoas que já assistiram esse espetáculo. A gente está falando aqui de uma companhia que está fazendo 30 anos. Então, a gente estava aqui recebendo as pessoas, cada pessoa que chegava já tinha muita história para contar. Sejam pessoas que estão se apresentando agora ou pessoas que já fizeram parte da companhia, como foi colocada aqui a velha guarda da companhia de dança que eu conheci. A gente está falando de uma companhia que tem mais de 2 mil apresentações, que já se apresentaram, eu nem sei, posso estar errando em números aqui, esses nomes podem até estar errados, não atualizados. Em 75 cidades, em mais de 30 países, são 14 espetáculos. Então, é de fato, eu acho que é muita coisa e foi me perguntado o que me motivou a conceder essa honraria, a maior honraria desse parlamento a essa companhia de dança. Eu acho que o nome que leva o nome do Brasil ou que leva o nome pelo Brasil, que emociona tanta gente. Eu, como deputada estadual que sou, assim que cheguei, eu estou no meu primeiro mandato, mãe de três artistas, sempre entendo a importância da cultura para a nossa construção como país. Eu falo assim, pô, está ao meu alcance, então por que não fazer? Uma pessoa, uma companhia, acho que merece ter todos os prêmios, todo o acolhimento que a gente pode dar. Então, o que tiver ao meu alcance, e hoje isso está ao meu alcance, concedo aqui com muita honra, com muita alegria, essa medalha Tiradentes para a companhia. Antes de passar a palavra para a mesa, obrigada. E me sinto também muito emocionada vendo a família da Débora aqui. Eu sei quanto que a família é importante. Sou mãe de três artistas. Queria também falar que eu, para muita gente que não me conhece aqui, estou deputada estadual, estou presidenta da Comissão da Ciência e Tecnologia aqui na LERJ. Sou uma pessoa com deficiência, eu sou surda, eu só ouço bem com próteses auditivas desde os meus 20 anos. E essa pauta também é uma pauta que eu tenho, que me sensibilizou muito, eu como deputada estou muito atuante aqui. Sou do campo da educação e da pesquisa e me tornei deputada agora exatamente por defender o ensino público de qualidade, defender a ciência, a pesquisa e a cultura no nosso país e agora no nosso estado. Então, é um prazer imenso conhecer vocês, receber vocês aqui e convido vocês também para conhecer o nosso trabalho. Eu aqui, o companheiro Carlos Mink, que a gente está caminhando junto e assim, que também é uma inspiração para mim. A gente trabalha muito, trabalho aqui não é fácil e assim a gente conta exatamente com essa proximidade. São vocês que nos demandam, são vocês que nos elegeram, muitos de vocês e é para vocês que a gente trabalha. Então, é uma oportunidade também de vocês conhecerem o nosso trabalho. E passo então a palavra agora para o deputado, meu amigo, companheiro Carlos Mink, também defensor da cultura, do meio ambiente. Diga tudo, meu amigo. Alô, boa noite a todas, a todos. Queria, Erika Takimoto, falar primeiro do prazer que eu tenho de estar aqui contigo e com a minha querida eterna professora, Débora Cor. Quando eu voltei do exílio, a Débora foi minha professora de dança. E aí, e nós morávamos muitos anos no mesmo edifício, na rua Almirante Tamandaré. Eu conheci a Débora, ela deveria ter uns cinco anos de idade. Número 38 da rua Almirante Tamandaré, no Flamengo. Não é verdade? Muito bem. A Erika, ela falou aqui, nós somos muito companheiros, nos damos muito bem, temos projetos conjuntos em relação à questão da terra, da cultura, dos direitos, das mulheres, do meio ambiente. Então, nós somos, assim, muito, muito parceiros. Eu conheço também a Erika há muito tempo. Ela tem uma rede maravilhosa, conta histórias maravilhosas na rede dela. Quem não frequenta a rede da Erika, no Instagram, em outras redes, pode entrar lá, que não tem chatice nenhuma. Porque, além disso, ela escreve muito bem, conta umas histórias muito bacanas. Bom, mas a nossa homenageada de hoje é a companhia Débora Coker e é a nossa Débora Coker. Queria saudar todos da mesa, todos e todas. Temos uma mesa aqui bastante feminina, nós estamos aqui na cota, nós dois aqui, eu e o João estamos aqui na cota. E saudar a minha secretária estadual de cultura, uma pessoa bacana e muito parceira. Eu sempre digo, vou dizer outra vez aqui, que eu faço as leis e fico brigando para fazer as leis. Fico mais tempo brigando para fazer a lei do que fazendo a lei. Uma das que demorou mais tempo foi a lei que criou o Fundo Estadual de Cultura. Precisou da Daniela virar secretária para fazer o cumpra-se da lei do Fundo Estadual de Cultura apenas 18 anos depois. Entre a lei ser aprovada e ela começar a funcionar para cumprir o que ela pretende, o seu objetivo, foram apenas 18 anos. Para vocês verem que a gente não pode desanimar nem morrer na praia. A gente tem que ser mais insistente e persistente que os poluidores, os machistas, os racistas. A gente não pode dar mole para essa turma, a gente tem que ficar brigando e de vez em quando a gente encontra bons parceiros e as coisas andam. Queria falar assim rapidamente, temos que falar pouquinho porque muitas pessoas vão falar. A Débora Coker é um orgulho, eu que praticamente a vi tão menininha, é um orgulho muito grande, Débora. Ver como você se desenvolveu, criou um estilo, criou uma companhia, é mundialmente reconhecida. Eu vi todos os seus espetáculos, todos sem nenhuma exceção. O mais recente no Municipal, dos 30 anos da companhia. O anterior, a cura, que me emocionou tremendamente. Você conseguiu fazer da dor uma esperança. Um ódio de esperança, de superação, foi lá buscar no nosso Milton Bonder, meu rabino. Foi lá buscar nos índios, na África, a dança toda que no fundo era a cura, que é a cura de todos nós. E, especialmente, esse trabalho teu levou a Assembleia Legislativa a aprovar uma lei específica em relação exatamente à doença do seu neto, que foi uma das coisas que inspirou esse espetáculo tão lindo. Às vezes as pessoas falam, ah, é uma doença. Você vê o sofrimento e sai levitando, dançando no espaço. Essa é a sua arte. Você consegue fazer as pessoas saírem levitando no espaço. A companhia está de parabéns. Vocês estão de parabéns. Vocês estão realmente... Nosso orgulho, nosso orgulho maior. A Élica, ela foi muito feliz. Ela foi muito feliz com essa homenagem. Ela, generosamente, me chamou para compor essa mesa. Mas, realmente, a ideia da homenagem, e a homenagem é da Élica. Eu estou aqui, por generosidade dela, também por convite da própria Débora Coker, partilhando com vocês esse momento de reconhecimento da cultura, da resistência cultural. E eu termino dizendo isso. Uma nação não é formada de carros, celulares e prédios. O que é que faz uma nação? É a sua cultura. É a música, o teatro, a dança, as artes plásticas, a poesia, a literatura. Isso forma a identidade de uma nação. E vocês estão de parabéns. Vocês conseguiram não só fortalecer a nossa identidade, como projetar para o mundo inteiro, com graça, competência, leveza, com... Olha, tudo de bom. Então, Élica, parabéns por essa ideia tão grande. Companhia, parabéns pelos que vocês fazem, sempre nos fazem levitar. Um mundo tão dividido, com tanto obscurantismo, tanta violência, tanta poluição. Mesmo com a questão do Rio Grande do Sul, não caiu a ficha ainda. Ainda há 46 projetos antiecológicos e anticlimáticos tramitando no Congresso Nacional. Então, vocês vejam como é difícil cair a ficha, apesar dos avisos que a natureza nos dá. Mas, então, a cultura é a resistência. E uma das coisas que levou a gente a superar aqueles quatro anos de obscurantismo contra a universidade, contra a cultura, contra o meio ambiente, foi a resistência cultural. Então, eu tiro o chapéu para vocês, porque a resistência cultural foi o caminho para a gente reconquistar a democracia no Brasil. Viva a cultura brasileira, viva a companhia Débora Coker, viva Élica Taquimoto. Queria anunciar e saudar a presença da gestora de contrato da companhia Débora Coker, Leila Botafogo. Bom, passa agora a palavra para a gerente de relacionamento institucional da Petrobras, a Cláudia Padilha. Obrigada, Élica. Boa noite. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença de ler a minha fala, porque eu não tenho toda essa destreza dos nossos deputados queridos. Eu queria primeiro saudar a deputada Élica Taquimoto, que nos honrou com esse convite de estar compondo essa mesa, e ao deputado Carlos Mink, em nome deles, saudar a todas as autoridades que compõem essa casa. Queria também saudar a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Daniela Barros. Saudar a Débora Coker, que é um ícone da dança brasileira, uma artista cuja criatividade e inovação tem encantado e inspirado o público em todo o mundo. E também ao diretor artístico da companhia, o João, que ajuda a Débora a fazer tudo isso acontecer. É um prazer estar aqui com vocês. Queria também saudar todos os presentes e aos que acompanham a gente também remotamente. É uma imensa honra e alegria estar aqui com vocês hoje, representando a Petrobras, que é uma empresa que, ao longo dos seus mais de 70 anos de história, apoia a cultura desse país. A gente está nesse caminho há 40 anos de apoio à cultura. É uma empresa que sempre acreditou na cultura como esse elemento transformador e uma fonte de energia para a sociedade, como bem falou o nosso deputado Carlos Mink. Essa noite é especialmente significativa para nós, pois a gente celebra também uma parceria. Uma parceria que exemplifica esse compromisso da Petrobras, a parceria com a companhia Débora Coker. A Petrobras tem o privilégio de apoiar a companhia Débora Coker há mais de 20 anos. E isso é um testemunho da nossa crença no poder da arte em transformar vidas e fortalecer a sociedade. Essa noite, ao vermos a Débora Coker e sua companhia serem agraciados com a medalha Tiradentes, nós reconhecemos não apenas o seu talento excepcional, mas também sua dedicação incansável à cultura brasileira. Atualmente, a companhia está em cartaz com o espetáculo Sagração. É uma obra que revisita e reinventa a sagração da primavera de Stravinsky. É um espetáculo que não é somente uma demonstração da incrível habilidade artística da Débora e sua equipe, mas também uma celebração da diversidade cultural brasileira. Sagração captura a essência da nossa cultura, integrando os elementos de sustentabilidade e criatividade, valores que a Petrobras também defende e promove. Na Petrobras, temos a brasilidade como elemento norteador de nosso programa Petrobras Cultural, nas temáticas, nas origens, na curadoria, na história e nas características dos projetos que apoiamos. Acreditamos que, por meio do incentivo a diversos projetos culturais, podemos colocar em prática nossa crença de que a cultura é uma importante força que transforma a sociedade. A parceria com a Débora Coker é um exemplo claro de como a arte pode promover esse crescimento. Mudanças e uma visão mais sustentável e inovadora para o mundo. Essa medalha não é apenas o reconhecimento do talento e das conquistas da Débora, mas também uma homenagem ao impacto profundo que sua arte tem sobre a sociedade. Sua capacidade de mover e inspirar pessoas, fortalecer laços entre comunidades é verdadeiramente notável, Débora. É um privilégio para a Petrobras fazer parte dessa jornada, reafirmando nosso compromisso com a cultura brasileira. Quero expressar minha profunda gratidão e admiração a Débora, a sua companhia e tudo o que vocês fazem pela nossa cultura. Vocês são inspiração para todos nós, mostrando com criatividade e dedicação que é possível transformar a sociedade e promover dias melhores. Débora, João, Gringo Cardia e toda a companhia, parabéns por essa medalha. Vocês merecem cada aplauso e reconhecimento. A Petrobras tem mesmo um imenso orgulho em ser sua parceira e compartilhar com você dessa trajetória. Muito obrigada. Boa noite. Aplausos Queria anunciar e saudar a presença do vice-presidente da RioTour, da vice-presidenta Carolina Chaves. Aplausos E também anunciar e saudar a presença do filho da homenageada, do filho da Débora Coker, Miguel Coker. Aplausos Chegou aí. Eu compreendo perfeitamente, é um debate que a gente faz muito no plenário, aqui na defesa da cultura, o quanto que a cultura mobiliza vários setores, um deles é o setor da economia, que a gente fala que é muito importante para a mobilização de toda a sociedade como um todo, para além de nos educar, de nos sensibilizar, de fazer a gente refletir. E nesse sentido também, sabendo que um espetáculo não é só formado para ele ser realizado, não é necessário, quer dizer, não é apenas, não é formado apenas pela cabeça que pensa e pelos dançarinos, mas também a gente precisa de uma equipe muito grande para que o espetáculo funcione. Eu peço aqui uma salva de palmas a todos os funcionários que fazem esse espetáculo acontecer e que muitos aqui estão presentes. E sem eles eu tenho certeza que isso tudo não seria possível. Eu não queria fazer essa demarcação, mas é impossível não fazer, eu como mulher, sabendo quanto que foi difícil, se está nesse local, ser a primeira mulher, presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia. Não falo isso, no caso, com muito orgulho, com muita alegria, porque isso é sinônimo, esse sinal que a gente passou por vários momentos históricos aqui de opressão e de dificuldade para que a gente ocupasse o lugar. Mas eu não posso deixar de falar também da figura da mulher que é Deborah Coker na minha vida. A gente está falando de uma primeira mulher a criar, a dirigir um espetáculo como o Circo de Soleil. A gente sabe que isso não é pouca coisa. Quando eu vi o nome da Deborah Coker ali, eu falei assim, caramba, é a primeira mulher, é brasileira, é nossa, que orgulho isso. E convido então agora para falar uma figura que é importantíssima nessa história toda, o diretor executivo da Companhia de Dança Deborah Coker, o querido companheiro João Elias. Primeiro eu quero agradecer a todos e todas que estão aqui presentes. Eu quero agradecer a deputada Élica, ao Mink, parceiros da Companhia Sempre For, a Dani, que é uma grande parceira, a Petrobras, que está aqui representada por duas pessoas, para a Eliane e pela Cláudia, a Leila e a Cláudia. Bom, eu quero dizer que em 1994, isso daqui era tão inimaginável, era tão... Eu fico pensando nesses 30 anos atrás, quem diria que a gente estaria aqui agradecendo esse prêmio, essa honraria que é nos dada por essa Assembleia, pela Casa do Povo do Rio de Janeiro. Então, eu quero muito agradecer a todos os deputados que votaram por isso, a todas as pessoas que fizeram parte dessa homenagem, mas eu quero agradecer profundamente a quem nos trouxe aqui, que foi o povo do Rio de Janeiro que nos acarinhou, que nos completou, que participou de nossos espetáculos, que nos encheu de orgulho, que teve orgulho da gente, que nos mimou muito. Então, eu quero agradecer muito a esse povo do Rio de Janeiro, quero agradecer a todos que contribuíram com esse caminho, com essa estrada que essa companhia percorreu. Claro que teve os pequenos parceiros no início, eu me lembro, assim, de alguns, do Loren, de algumas pessoas que foram participando, era tão pouquinho, mas aquilo era tão grande para a gente, como aí depois a gente pega a grande parceira, que foi a Petrobras, que nos acompanha durante 90% da nossa existência, é a Petrobras com isso. Quero me dizer que os últimos quatro anos foram, os últimos quatro, não, os últimos, os antepenúltimos anos foram muito cruais, a gente passou, pensou muito, penou muito, e aí a gente arrumou um parceiro também sensacional, que eu quero agradecer aqui muito, que nos tirou, deram num buraco muito grande, que é o Instituto Cultural Vale, muito obrigado, Instituto Cultural Vale, muito obrigado a essa parceria, e muito obrigado a Petrobras, que volta a ser parceira da companhia após três anos de obscuridade nesse país, e de... Então, eu quero agradecer muito ao povo do Rio de Janeiro, pelo carinho que sempre nos teve, que nos possibilitou. Temos hoje duas escolas, temos a companhia, temos mais de 100 funcionários hoje, a gente, eu acho, que retribui também com muito carinho, muito amor a essa coisa, com os espetáculos, trabalhando de uma forma plena, tentando dar o nosso melhor, para que o Rio de Janeiro sempre possa estar um passo à frente e voltarmos a reluzir culturalmente nesse país e de ser uma luz nesse país. A cultura do Rio de Janeiro merece. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os parceiros, muito obrigado a Dani, que é uma parceira do Governo do Estado, muito obrigado, muito obrigado a Prefeitura do Rio de Janeiro, que sempre nos apoiou também. Então, mais uma vez, é inimaginável que estaria aqui trinta anos depois, eu fico me lembrando de 1994, e hoje, 2024, é sensacional. Muito obrigado a todos e todas, e muito obrigado ao Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, João. Passa agora a palavra para a nossa querida secretária de Cultura, Daniele Barros. Olá, boa noite. Gostaria de saudar meus companheiros aqui da mesa. Primeiro, dizendo da grande satisfação no atendimento desse convite que a deputada Élica nos fez. Assim que eu recebi lá o WhatsApp, a ligação dela, eu fiquei super feliz, porque a gente sabe, a gente que está nessa militância aí da política pública, sabe o quanto essa medalha é importante e o quanto deve ser difícil para o parlamentar, que está aqui desse lado, fazer exatamente essas escolhas, porque eles não têm tantas oportunidades do oferecimento dessa honraria. e no caso da deputada Élica, ela milita em pautas, que são pautas muito relevantes para o Estado do Rio de Janeiro, muito na área da inclusão, na área da saúde pública, atrelada a essa questão da inclusão, na área da educação e na área da cultura. E a cultura se sente muito prestigiada nessa noite, porque em algum momento você priorizou prestigiar uma fazedora de cultura, uma companhia que produz cultura no Rio de Janeiro e que é, sem dúvida, uma embaixadora da arte, não só no nosso Estado, mas no mundo, porque as pessoas conhecem a dança do nosso Estado porque conhecem a Débora Kouk e conhecem a Companhia da Débora Kouk. Então, muito obrigada por essa indicação, muito obrigada por essa escolha. Me perdoem a educação hoje, apesar de que quando a gente faz arte a gente educa, a gente também cuida da saúde, né? O deputado Carlos Mink citou isso, né? Graças a Deus que a gente tinha cultura naquele tempo da pandemia para que pudesse nos curar, cuidar exatamente da nossa saúde mental. Mas, ainda assim, a cultura está muito prestigiada nessa noite, foi uma excelente escolha. Feliz de estar aqui com o deputado Carlos Mink, que a gente troca muito figurinha, faz muita coisa juntos. Nós reconhecemos no mandato do deputado uma grande parceria para a cultura fluminense. Quando ele fala de meio ambiente, ele fala de cultura e quando ele fala de cultura, ele fala de meio ambiente. E a gente adora, a gente adora isso. Está super conectado exatamente com as pautas que são prioritárias para o seu mandato, mas que são prioritárias para a nossa vida. Feliz de estar aqui também com a Petrobras. E aí quero dizer, Cláudia, que a sua presença é muito significativa aqui nessa mesa, mas a gente não pode deixar de citar e honrar o trabalho da Leila Botafogo, que durante todo momento a gente perturba muito a Leila e o Milton, né? E eles são exatamente, dizer, para mais do que representante do mecenato que a Petrobras garante aos projetos culturales, eles são nossos amigos, eles são amigos da cultura fluminense. São aquelas pessoas que nos ouvem. E muitas das vezes a gente faz um divã com eles. Eles poderiam desligar o telefone da cara da gente, mas eles estão lá nos acolhendo nos tempos bons, nos tempos difíceis e amigo é assim, né? Amigo está ali em todo momento. Então, muito obrigada, porque a gente sabe que a energia da Petrobras produz cultura, mas produz também amizade, companheirismo, e isso é muito importante na nossa caminhada. Estou aqui do lado do João e do lado da Débora, né? Que são representantes dessa companhia. A gente sabe do quanto a presença da Débora, com toda a sua ousadia, né? É forte. Ela foi, de fato, uma mulher muito ousada. Sonhou com essa companhia há 30 anos atrás. Essa companhia fez 18, fez 21. Quando vai fazendo 18 e 21, a gente acha. Chegou na maioridade, agora já sabe o que faz. Começa a caminhar de uma outra maneira. Mas quando faz 30, está pleno de maturidade, né? Está pronto para avançar ainda mais. E vocês estão exatamente nesse momento. Quando a gente... Eu também tive essa mesma sensação, Carlos Mink. Quando eu assisti o espetáculo A Cura, eu falei... Superação total. Nada pode ser mais lindo do que isso. E aí a gente vai no próximo espetáculo e fala... Como que pode, né? Da onde sai tanta criatividade? Da onde sai tanta ousadia? Como é que consegue a cada edição, a cada espetáculo, se superar e entregar ainda melhor? Então, a gente tem a certeza de que a companhia é isso, né? A companhia é um corpo bem ajustado. É uma grande representação do estado do Rio de Janeiro. Leva o nome do estado para muitos outros lugares. Era quase uma ironia ouvir o João aqui agradecendo o estado. Porque nessa noite, João, é a gente que precisa agradecer a companhia Débora Coulque. E aí a gente não pode deixar de agradecer a companhia com todo o seu corpo técnico, com seus bailarinos. Mas dizer assim, agradecer essa ousadia dessas duas figuras que estão aqui ao meu lado. Da Débora quanto mulher. Que eu acho que é o coração, é a criatividade de tudo que a gente vê no palco. Mas também a ousadia do João, que bate na nossa porta, que fala, tá faltando ainda dinheiro para completar alguma coisa. Vocês precisam me levar em algum lugar. Isso é inadmissível. Eu acho que a gente tem uma Débora Coulque e o João Coulque, João Elias Coulque, né? Que representa muito o empenho e o trabalho. Que, de fato, qualifica o prêmio à honraria que vocês receberão nessa noite. Então, em nome do Estado do Rio de Janeiro, em nome do governador Cláudio Castro, nosso muito obrigada pelo trabalho prestado à cultura do nosso país. Mas, especialmente, à cultura do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Obrigada. Bom, gente, é chegado o momento em que essa Casa de Leis concede na medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por esse parlamento, à Companhia de Dança Débora Coulque, representada pela senhora Débora Coulque, criadora e diretora artística da Companhia de Dança Débora Coulque. Obrigada. Obrigada. Nossa, que honra, que honra, que honra, que honra, que honra. Ganhamos tudo, a Copa, os Jogos Olímpicos, Fausto! Gente, que boa, meu Deus! Obrigada, Cristina, eu que agradeço. Bom, eu passo agora a palavra... Eu passo a palavra para a nossa querida Débora Colquer. Vocês estão ouvindo? Ai, estou tremendo, gente! O que estão ouvindo bem? O que falar, né? Acho que está tudo dito. Eu sempre me lembro que a minha mãe falava para mim, quando eu falei para ela que eu queria ter uma companhia de dança contemporânea, e ela falou para mim, minha filha, ninguém sabe o que é isso. E ninguém sabia mesmo. E eu acho que agora as pessoas começam a saber um pouco. E aí é isso. Eu acho que... Eu continuo cada dia, diariamente, com o desejo de experimentar. Cada vez eu sei, que eu menos sei, que eu tenho que aprender, que eu tenho que aprender com a escola, com a academia, com a educação, com a formação. Mas eu tenho que aprender com a rua, eu tenho que aprender com a mistura das pessoas, com as misturas de dança, com gestos de cada um, que cada um é único e gigante. E cada vez mais eu sinto isso, que é um trabalho diário, sabe? Que é um trabalho cotidiano. E que cada dia é muito importante, como você estuda, como você repensa, não só pensa, repensa, se questiona, como você ensaia, como você dá uma aula, como você tem uma ideia, como você vai desenvolver essa ideia, quem vai participar dela. Então, acho que é isso. Eu acho que a gente... Acho que educação, arte, viver, como diz João Cabral, de Melo Neto, viver é ir entre o que se vive. É estar vivo, estar atento. Mas eu agradeço muito, muito mesmo. Eu acho que o João ficava para mim, Débora, você não tem noção. Eu acho que o João ajuda um pouco a me dar noção. Eu sou meio um erê, uma criança meio doida às vezes, sabe? Eu sou meio assim. E quem trabalha comigo sabe, eu sou meio doidinha assim. Eu não sei direito qual... Como é que é? E o João, ele tem isso, fala, ó, presta atenção. A gente é uma dupla mesmo. E é uma dupla, acho que simbolicamente, de que produção, criação, arte, formação, política, arte, tudo isso meio vai se encostando um no outro. E é importante. Então é isso, gente. Obrigada. Eu quero continuar. Quero continuar esfregando, trabalhando. Eu quero é mais. Eu quero, eu gosto disso. Eu acho que é isso que a gente precisa. É ter energia todo dia para muito mais. E eu tenho muito orgulho de ser carioca. Tem um carioca aqui me olhando, que é o Fausto. O Fausto Fassett está aqui. E para mim é mais um carioca, sabe? Viva o Rio de Janeiro. Eu amo essa cidade. Amo. Eu antes, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer, Carlos Mink, antes de ser brasileira, eu sou carioca. Sou. Doa quem doer. Então é isso. Valeu, galera. Balarinos atuais, todos os que passaram, parceiros, todo mundo. E João. É isso. Te amo. Valeu. Bom, eu queria... Queria mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui, da companhia, das pessoas que trabalham, que de alguma forma faz parte, faz esse espetáculo acontecer, os espetáculos acontecerem. Parabenizar vocês e a companhia de dança Deborah Coker por tudo, agradecer por tudo que fazem, fizeram e farão ainda, pela cultura, por nos ajudar a nos expressar, que é algo, como eu falei no início, algo complicado. Queria agradecer imensamente aos tradutores e tradutoras de Libras que estão trabalhando aqui na TV Alerje. A gente está trabalhando muito também para tornar essa Casa de Leis uma casa mais acessível, sensibilizada com a inclusão. Então a gente precisa reconhecer a importância de ter tradutores e tradutoras de Libras aqui. Dizer também, como representante da comunidade surda, que tem muitas pessoas surdas que já assistiram o espetáculo de dança da Deborah Coker, já assistiram vocês, já se emocionaram também. Você vê como é que dança algo extremamente poderoso, como que emociona de várias formas diferentes, como nós, seres humanos, somos impactados de várias formas diferentes. E representando aqui a comunidade surda, também agradeço por todo o acolhimento, por toda a inclusão, pelo teatro acessível. Sou também, vale pontuar aqui, sou autora do projeto de lei que torna, tem o dia do teatro acessível no estado do Rio de Janeiro, exatamente, porque eu acho que se a gente está lutando por um mundo melhor, o mundo tem que ser com mais acessibilidade. Então a gente luta para que espetáculos sejam acessíveis, que tem muitas pessoas com deficiência, querendo participar, de alguma forma, ou assistir, ou dançar também, ou de alguma forma, estar ali junto, participando dessa cultura. Enfim, finalizando, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, reinterar todo o meu respeito, minha admiração, meu orgulho, e minha gratidão por essa companhia de dança. E eu não posso deixar de agradecer a todos os profissionais dessa casa também, que contribuíram para que esse evento aqui, a entrega da medalha Tiradentes, a companhia de dança Deborah Coker, acontecesse. Tenham todos vocês, todas vocês, uma excelente noite. Muito obrigada. Declaro encerrada essa sessão.